A Avenida Pedro Freitas e aqui uma imagem chama a atenção de toda a sociedade piauiense A polícia foi chamada exatamente aqui nesse local, onde esse carro, olha, mostra a placa dele LVQ 6803 Teresina A gente vê aqui o vidro traseiro quebrado, olha aí, colocaram aqui essa proteção, mas está quebrado E há cerca de vários dias ele está aqui e eu estou ao lado do major da Polícia Militar do Estado do Piauí Mais precisamente do BPRE, major Irã O senhor foi chamado aqui com a sua guarnição e realmente constatou um carro em atitude suspeita Sim, nós fomos chamados aqui para um cidadão que nos abordou e informou que esse veículo já está com 3 a 4 dias abandonados aqui Então nós só estamos verificando aqui a placa do veículo para ver se consta furto ou roubo E caso não consta furto e roubo, verificar licenciamento proprietário e procurar através do endereço localizar o proprietário do veículo Muito obrigado, major Irã, está aí também o capitão Ramos que anda exatamente com o major Irã E aí está aí o carro, mostra mais uma vez a placa aí, filho deste veículo Há cerca de 4 dias, LVQ 6803 Teresina abandonado Mostra mais uma vez aí, ouvido traseiro quebrado, aí tentaram realmente levar som, tentaram levar alguma coisa desse carro E ninguém abandona o carro cerca de 4 dias Em atitude suspeita e agora a polícia quer saber quem é o proprietário, quer saber por que esse carro se encontra aqui neste local Um carro abandonado a cerca de 4 dias, Pedro Freitas, da Leite, e estou na tela da poderosa TV Antena Beijo!